Fala pessoal, esse é mais um Christian Responde, então deixem seu like, mandem sua pergunta, curtam, falem para os amigos que eu vou tentar responder todas. Primeira perguntinha, GBR, o senhor recorda-se, o senhor hein, nossa, eu não tenho 80 anos idade, mas tudo bem, o senhor recorda-se de algo que poderia ter feito diferente na Indy 500 de 1995 em que tornaria possível a vitória naquela corrida? O Derek Walker era uma pessoa fácil de lidar. Eu e o Derek, a gente nunca teve nenhum problema, eu acho que eu sempre me dei bem, um dos motivos que eu acho que eu saí da Walker foi que eu realmente tive uma proposta muito boa lá da Newman Haas e o Walker, o Derek, ele não estava mais numa situação da Newman Haas. Agora, se você for analisar a Walker como equipe, ela já tinha tido bons resultados, então a tendência natural, se eu continuasse lá na Walker, era eu andar no carro do Rob, só que o Rob continuou lá na Walker, então meio que não tinha muito espaço para mim lá dentro, por isso que eu acabei, é um dos motivos, né, entre vários, eu acabei optando para a Newman Haas. Agora, a tua primeira parte da sua pergunta, o que aconteceu no meu carro? A única coisa que daria para alterar naquela prova de 1995 em Indianápolis é que em algum momento da corrida, eu acho que foi mais ou menos no meio da corrida, talvez um pouquinho mais para frente, o carro começou a escapar muito de traseira. E cada parada de boxe que a gente fazia, da metade para frente, eu ainda devia ter mais três, quatro paradas para fazer, eu sempre no rádio reclamando, né, o carro está escapando muito de traseira, muito de traseira, e com as poucas oportunidades ou as poucas ferramentas que a gente tinha durante a parada de boxe, ou seja, você também tem que lembrar que a parada tem que ser rápida, né, então não é que você pode parar no boxe, trocar uma mola, trocar uma barra, enfim, fazer ajustes que demoram muito tempo, porque é claro que você está perdendo tempo na pista. Então, com as poucas ferramentas que a gente tinha para fazer ajustes no carro, a gente tentou fazer ajustes, não conseguimos, porém eu continuei na corrida, acabei terminando em segundo atrás do Jack, e na frente lá do Rahul, né, Rahul pai, né, não é o Brian Rahul, é o Bobby Rahul, e a hora que eu voltei, parei no boxe, desci do carro, daí aquela festa toda, alegria, né, mil entrevistas, tudo, os mecânicos começaram a andar em volta do carro, o que eles perceberam? Que o meu assoalho estava solto, um lado do carro estava completamente solto, ou seja, você pisava no fundo do carro, o assoalho descia, e na verdade ele tem que estar preso, ele tem que estar rígido, né, para aerodinamicamente ele poder ser o mais eficiente possível, então, ou seja, a hora que o ar passa embaixo do assoalho, aquilo faz com que o carro, o assoalho chupa o carro para baixo, ele chupando o carro para baixo acaba sendo, acaba tendo mais aderência na pista, só que se você está chupando o carro para baixo, e tem uma peça que deveria ser rígida, mas passa a ser móvel, o carro em si não está sendo chupado para baixo, então, esse foi o motivo, essa foi a explicação técnica, e respondendo a sua pergunta, você teria feito algo diferente? Eu adoraria que não tivesse quebrado esse componente no carro, não sei se faria diferença, mas uma coisa eu te garanto, que o carro teria ficado muito mais fácil de guiar, na segunda metade da corrida, você pode ter certeza que sim, inclusive, se você, GBR, quiser dar uma analisada friamente nisso daí, você pode olhar as últimas 10 voltas daquela prova no YouTube, e você pode ver que saindo da curva 2, eu quase perdi o carro, quem estava narrando a prova conseguiu ver isso daí, até comentou, o carro ficou de lado, e papai do céu deu aquela empurradinha, deu aquela ajudinha para eu acabar não rodando, saindo da 2, e acabar batendo contra o muro, assim sendo, não terminando a prova. Por que isso aconteceu? Porque eu já estava me queixando de um carro que estava escapando de traseira há muito tempo. IGQ Full, tem alguma Arrows, Minard e Newman Haas em alguma das suas garagens? Se tiver, por que não exibe no Museu Fittipaldi? Bom, não tem nenhuma, né? A única que teve, eu tive durante um tempinho, foi uma Minard, a minha primeira Minard é de 92, aquela que eu terminei em sexto lá no Japão, marquei meu primeiro ponto, mas hoje em dia eu não tenho nenhum desses três carros, sinceramente, até passou pela minha cabeça de comprar um carro meu da Newman Haas, mas por um motivo ou outro, acabou não acontecendo, então eu não guardo comigo nenhum carro que eu já corri no passado. Fala, Cláudio, beleza? Christian, como foi correr com seu tio Emerson na Indy? Bom, foram duas situações diferentes, né, Cláudio? Eu corri no campeonato com ele na Indy em 95 e 96, ele infelizmente acabou tendo aquele incidente em Michigan que acabou afastando ele das pistas permanentemente, ele já iria parar de correr, ele já tinha avisado o Roger Penske, o seu chefe, que no final do ano ele estaria se aposentando das pistas, mas acabou acontecendo de uma maneira que ninguém esperava. Então, com o acidente dele em Michigan, ele acabou se aposentando prematuramente, um pouquinho, né, mas prematuramente das pistas. Como foi correr com ele? A gente dividiu algumas freadas, né, nunca tivemos, graças a Deus, nenhum problema nas pistas, e eu acho que o que eu mais perdi com ele foi em 95 em Indianápolis. Ele, afinal de contas, me ajudou muito durante aquele mês, um grande campeão, já tinha vencido aquela prova duas vezes, então ele pôde me preparar de uma maneira muito melhor para aquela corrida. E como é que acabou se desenrolando tudo? A Penske, né, a equipe que ele estava correndo, não tinha velocidade suficiente, por um, sei lá, por uma razão ou outra, não conseguiram acertar o carro. E daí o Walt Jr., o companheiro de equipe do Emerson, e o Emerson acabaram ficando de fora da prova da corrida mais importante do ano. E, infelizmente, eu não pude correr. Em 1995, a Indy 500, que foi a única que eu participei, porque depois, vocês vão lembrar disso, as duas entidades, IRL e Karts, acabaram separando. O Emerson e eu, e muitos outros pilotos, acabaram indo para o lado da Karts, então a gente nunca mais voltou para Indianápolis. Eu sinto isso daí, de nunca ter corrido em Indianápolis com o Emerson. Fala, Dewey Berry, como foi a DR com o seu tio Emerson quando vocês colidiram no GP de Portland e Middle Ohio em 1995? Só se for na próxima encarnação. Eu corri contra ele em Portland, eu não lembro o que aconteceu com ele em Portland em 1995, mas eu lembro que eu estava em segundo, acabei parando, acho que três, quatro voltas antes do final da corrida. Até eu mesmo cometi um erro, rodei, acabei indo lá para trás, acho que eu parei no box, troquei de pneu, mas terminei a corrida, ou nem troquei de pneu. E a mesma coisa em Middle Ohio. Middle Ohio, não lembro, nem lembro aonde que eu terminei a corrida, mas com certeza em nenhuma dessas duas corridas, a gente teve algum problema dentro das pistas. Então, eu acho que você deve estar com alguma informação um pouco errada. Fala, Guimarães. Como é feita a lavagem dos macacões e eles possuem uma data de validade? Parabéns pelo podcast. Muito obrigado, Guimarães. A gente está tentando melhorar a cada episódio. Lavagem do macacão. Eu acho que só não lavar em água extremamente quente, talvez morna, mas não quente, até pelo problema dele poder encolher um pouquinho. Os macacões, pelo menos os meus, raramente eu lavei em casa, eu sempre mandei para uma lavanderia até um certo ponto da minha carreira. Daí a hora que eu me profissionalizei, mas, sinceramente, quem cuidava dos macacões, quem cuidava dessa parte de lavagem era a equipe. Então, toda vez que você voltava para guiar o carro, o macacão, capacete, sapatilha, luva, enfim, viajava junto com o carro de corrida. Para onde o carro de corrida ia, o teu equipamento de segurança ia junto. Assim que você chegava na pista, você colocava a sua farda e sentava dentro do teu escritório. Eles possuem alguma data de validade? Data de validade possuem, mas, geralmente, o que acontece? Como existe sempre aquela troca de patrocinadores de um ano para o outro, você acaba usando o mesmo macacão por uma temporada. No final do ano, você acaba guardando aquele macacão, mesmo porque, no ano seguinte, provavelmente você vai ter o macacão de outras cores, ou se não for. Se for exatamente o mesmo layout, mesma cor, com certeza vai ter alguma alteração de algum parceiro comercial novo que saiu da temporada passada, ou saiu não, que não estava patrocinando na temporada passada e acabou entrando na temporada atual. Então, naturalmente, os nossos macacões acabavam durando, em média, um ano. Fala, Fábio. Tudo bem? Oi, jovem. Você é um grande piloto. Muito obrigado, Fábio. Pergunta. Qual a sua função na IMSA? E não há ninguém que se interesse em transmitir esse tipo de competição aqui no Brasil? Bom, ela já foi transmitida durante muitos anos, né? Eu lembro que eu acho que a Fox transmitia a maior parte ou todos os eventos do campeonato IMSA aqui no Brasil. Hoje em dia, aparentemente, eu acho que não tem ninguém que se interessa. É claro que a gente tem que lembrar que muito disso acaba vindo dos Estados Unidos, né? Vai depender do parceiro americano se tem o mesmo parceiro aqui no Brasil. Se, por acaso, não tiver o mesmo parceiro aqui no Brasil, daí, no caso de transmissões das provas, acaba ficando um pouco mais comprometido. Agora, quanto à minha função atual hoje em dia na IMSA, eu estou como driver's steward. O que o driver's steward é? Ao lado do diretor de prova, a gente meio que dá a nossa opinião. Geralmente, o diretor de prova acaba fazendo 90% daquilo que a gente aconselha a ele em relação a algo que aconteceu nas pistas. Ou seja, no momento de uma ultrapassagem, onde algum piloto passou do limite, não passou do limite, será que o carro deveria estar lá? Ele bateu de propósito, não bateu de propósito? A gente dá o nosso parecer olhando de fora para o diretor de prova. E o diretor de prova é o único que aperta o botão verde ou vermelho. Esse piloto será punido ou não será punido. Fala, Davi! Beleza? Christian, quais outros esportes que você acompanha além do automobilismo? E se você pratica algum? Bom, eu pratico, eu ando de mountain bike, na verdade, é enduro, então eu gosto muito de descer as montanhas, inclusive, acabei de voltar do Canadá, eu fiz a minha terceira viagem nesse lugar que a gente foi nos últimos três anos, não, a gente pulou um ou dois anos por causa do problema do Covid, mas acho que foi 2019, isso mesmo, 19, 22 e 23, um lugar que chama Retallic, que pra mim é, enfim, é o máximo pra você andar de bicicleta, condições perfeitas, trilhas perfeitas e a cerejinha em cima da torta, que se a condição de tempo estiver muito boa, você acaba fazendo um rally drop. O que é o rally drop? Eles te pegam embaixo, lá no lodge, te levam lá pra cima pro ponto mais alto, que tá 8.500 pés, mais ou menos, e de lá você desce pelas trilhas, evidentemente, de volta pro lodge. Eu acompanho outros esportes? Acompanho. Devo admitir que você, eu não sou a pessoa mais forte do mundo pra acompanhar esporte, ou seja, com bolas, mas acompanho outros esportes. e eu acho que os esportes que mais me chamam atenção acabam sendo aqueles esportes com rodas e os esportes a motor, porém, acompanho e gosto bastante. Fala, Sara, tudo bem? Christian, você tinha algum ritual antes de entrar no carro e ir para as pistas? Eu tinha, eu tinha um ritual. Dois, pra dizer a verdade. Um deles, de manhã, hora que eu tinha acabado de, sei lá, me arrumar, fazer a barba, tá pronto pra ir pra pista, às vezes não fazer a barba, né, ir meio que barbudo pra pista, eu colocava a cueca do dia e a hora que eu tava no banheiro, se eu olhasse pra aquela cueca e por acaso, por algum motivo, aquela cueca não tava batendo comigo, eu voltava pro quarto, trocava a cueca e colocava a outra. E não era, às vezes poderia ser trocar uma branca por outra branca. Era coisa da minha cabeça. Essa era uma coisa. Esse era um dos rituais. O outro ritual também, eu sempre entrei no carro da direita pra esquerda, num carro de fórmula, num carro de turismo é um pouco diferente porque às vezes, dependendo de que lado você tá guiando, você não tem essa opção. Mas num carro de fórmula, eu sempre entrei do lado direito, não, desculpa, do lado esquerdo pro lado direito e sempre pisando com o meu pé direito antes de pisar com o meu pé esquerdo no carro. Esse ritual era extremamente forte. Eu diria que eu praticava ele sem sombra de dúvida, 100% das vezes, inclusive teve uma das vezes que eu comecei a entrar pelo lado ao contrário, pisando com o meu pé esquerdo, eu não entrei no carro, saí do carro, passei por trás dele, e todo mundo começou a me olhar e falou, nossa, esse cara tá xarope da cabeça. Daí eu fui pro lado esquerdo e entrei do esquerdo pro direito, colocando o meu pé direito sempre dentro do carro. se você perguntar pra mim, faz alguma diferença? Absolutamente nenhuma. Só que isso tá na cabeça de cada esportista. E se faz uma diferença pra sua cabeça, se você acha que tá trazendo uma paz de espírito, então faça. Fala, Sullivan, beleza? Christian, se você estivesse hoje em dia na Fórmula 1, quem você gostaria que fosse seu companheiro de equipe? Por quê? Bom, a partir do momento que você tá lá na Fórmula 1, é óbvio que você almeja um dia poder ser campeão do mundo de Fórmula 1. Pra você conseguir fazer isso, você vai ter que bater todos os outros pilotos que estão lá dentro. Então, não importa se você tem um Max Verstappen na sua equipe ou um Max Verstappen em outra equipe concorrendo nos dois casos, ele vai estar correndo contra você, então você vai ter que tentar bater o melhor piloto de qualquer jeito, seja estando junto com você na sua equipe ou estando em outra equipe. É claro que se você estiver na sua equipe, você quer ter alguém extremamente competitivo pra poder ajudar no desenvolvimento do carro, mas de repente ao mesmo tempo você não quer um Max Verstappen que talvez é muito competitivo. Mas, tirando a parte séria, a parte, eu tenho certeza de uma coisa. Se eu tivesse corrido com o Tony Canaan na mesma equipe, a gente teria dado muita risada. É claro que a gente teria os nossos momentos que você tem que estar sério, mas de todos os pilotos que eu conheci, o Tony é disparado o piloto mais divertido de todos e eu também sempre me dei muito bem com ele. Então, eu tenho certeza que a gente teria falado muita besteira nessa equipe. Fala, Gustavo. Christian, como é a alimentação de um piloto? Existe peso limite quando você está competindo? Bom, é claro que você não quer estar acima do peso, né? Você tem que estar num peso, eu diria que bem fininho, digamos assim. Ainda mais hoje em dia, né? Os carros estão tão críticos, tão críticos que não só o peso a mais que você carrega faz uma diferença, mas também a distribuição do peso, ou seja, aonde você vai colocar esse peso dentro do carro. Às vezes, as equipes, os carros de Fórmula 1, eles estão brincando com dois, três quilos mais para frente, mais para trás, ou seja, isso faz uma diferença no carro. Então, imagina um piloto que é 10, 15 quilos mais pesado que o companheiro de equipe dele. Ele, com certeza, vai estar indo para a pista com uma desvantagem já de décimos por volta, só pelo fato dele ser 15 a 20 quilos mais pesado, ou 10 a 15 quilos mais pesado que o companheiro de equipe. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, já de largada, ter pelo menos o mesmo peso do seu companheiro de equipe. Se você não tiver o mesmo peso do seu companheiro de equipe, você estará numa desvantagem. Fala, pessoal, esse foi o Christian Responde dessa semana. Deixou seu like? Compartilharam? Mande suas perguntas e eu vou tentar responder todos na semana que vem. Até mais!